A CIDADE NO BRASIL Depois em 2004 foi Forças Aliadas Uma compilação de junção entre a minha banda e outra banda Em 2007 saiu o meu álbum, a regressão, o primeiro álbum a solo Também nesse ano entrei num CD que é do Desconstruir do Azar Isto sempre a fazer também sons com o terceiro direito Em 2010 saí um bocadinho do FDL, que é uma compilação também de Cascais E agora em 2012 lancei o meu álbum a solo, a segunda aparição Eu pesco a defesão, sou preciso em cada corte És muito bantáful, saco-sacroçada De vida a mim, de vida a mim, tudo se compara Eu vivo ao meu domínio, tenho a mesa preparada Agora acordado a perceber-te que foste raducada Foste e és querida, já não há volta a dar Aqui ninguém me soube, bem me podes cuidar Viste o dia moto ou se arrapaco ou se fote Começo o meu trabalho, sou preciso corte em corte No ramo e não observo, reflete-se do pânico Consigo ser mais obscuro que um burro de Santana Nunca joga um bebê, um estripe, um retalho Em investigações, conhecido como homem do detalhe Chama-me Jack Lever e és da casa dos autores Vivo de reis mutais, com raça de contenhores Sento aos espectadores e vítimas são músicas Eu uso parte delas para fazer obras únicas Sério, killer, musical, trazendo a minha seta Entre sempre os lutos em busca da batida de fuga Visto e eu estar com um hotel, um slot Em busca da pensão, sou preciso em cada corte És muito bantáfora, será que sabes do que se trata? Bem-vindo a mim e aguentamente, um psicopata Visto e apagam um hotel no slot Em busca da pensão, sou preciso em cada corte É rude, bantáfora, será que sabes do que se trata? Bem-vindo a mim e aguentamente, um psicopata A sensação, o mundo que na palma da mão A ilusão e leva de perante a multidão Se não tens lição, por trás do controle da situação Aliciante ouro branco, decrescente com o dano banco Compulsivamente viciante, de um presente som para um futuro degradante Aliciante ouro branco, decrescente com o dano banco Compulsivamente viciante Os sons relatam mais ou menos a minha visão perante o mundo A visão que eu tenho perante as situações que ocorrem O álbum descreve muito a minha visão pessoal E também descreve muito a minha vivência Aquilo que eu fico vivendo ao longo dos tempos E tento transmitir uma mensagem positiva Tento educar, entre aspas, as pessoas De uma forma positiva Para que isto tudo consiga melhor Também nos tempos que ocorrem Também é uma crítica social Tenho músicas de mais intervenção Tenho músicas mais melódicas Tenho uma música mais pro love E passa por aí a minha visão perante este mundo O ovo ficará quando a coca te toca Troca a sanidade por moca Como acordares para que desfoquem Eu quero ouvir-te os cordões à monza Aliciante ouro branco, decrescente com o dano banco Compulsivamente viciante, de um presente som para um futuro degradante Aliciante ouro branco, decrescente com o dano banco Compulsivamente viciante, de um presente som para um futuro degradante Aliciante ouro branco, decrescente com o dano banco Compulsivamente viciante, de um presente som para um futuro degradante Aliciante ouro branco, decrescente com o dano banco Compulsivamente viciante, de um presente som para um futuro degradante Legenda Adriana Zanotto